Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui graças a Deus está tudo bem. E no vídeo de hoje é para explicar um pouquinho mais sobre o nosso mix de sementes de rosa do deserto. Quero aqui esclarecer algumas dúvidas, né, que são muitas pessoas que entram em contato e tem bastante dúvida a respeito desse mix. Então, quero explicar certinho para vocês como é preparado aqui o nosso mix de sementes de rosas do deserto. Então, pessoal, para vocês que estão aí me acompanhando, assistindo os meus vídeos, né, desde a polenização das matrizes e tem vídeo aí também no canal onde eu mostro elas carregadas de vagens, né. Então, eu não poderia deixar de mostrar agora, né, o mix, como está sortido e explicar um pouquinho mais sobre esse mix. São sementes das minhas matrizes de floração dobradas, triplas, multipétalas, sementes selecionadas das minhas melhores matrizes. E a gente só não garante as cores que vão vir dessas sementes, né, porque rosa do deserto não tem garantia de cores e espécie, né, que virão, mas tem grande chance de vir flores lindas dessas sementes, né. E olhem só, há uns três dias atrás tinha mais ou menos, eu contei 53 pacotinhos, né. Olha quantidades que tem aqui, tem muito mais, entraram mais cores nesse mix. Olha a quantidade, eu tava aqui contando, olha a sementinha, separando a semente de uma amiga. E ali, ó, tem uma bandeja, né, que eu colhi nesse final de semana, colhi bastantes ainda, tem para preparar. Aqui naqueles copinhos ali já tem algumas que eu já limpei, estão secando na sombra e logo, logo vão entrar mais cores lindas nesse mix. Mas eu quero explicar para vocês a forma aqui que a gente prepara o mix. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como a gente prepara aqui o mix de sementes de rosa do deserto. Olha aqui, eu tava contando as sementinhas de uma amiga, ela me passou a quantidade de sementes, como tem bastante cores diferentes, né, eu fui pegando uma de cada. Aqui nesse montinho, né, cada pacotinho desse é de uma matriz. Essa é da King, tem LM4, EV158, TS44, assim por diante. Tem bastante cores, né, sementes de várias matrizes. Eu fui tirando uma de cada para compor aqui o mix para ela, olha só. Aqui também, ó, já tem separadinhos aqui o mix de uma amiga também. Prontinho, vai até um brinde, olha ali, né. E assim a gente vai formando o mix para vocês. Tem mais cores ali, só que devido a quantidade que ela pediu, não entrou todas as cores no mix, mas bastante cores, né, diferente. Ela vai aqui, ó, no mix dela. TS44, Boulder, RC142, Pink Panther, Bridal, Hannah. Eu vou tirando um pouquinho de cada. Aí, isso aí vai depender da quantidade que vocês pedirem, tá bom? E nesse mix sempre vai sementinhas da Bridal. A colheita foi bem farta, olha só. Esse pacotinho de sementes é da Bridal Buquê. Olha, sempre caprichamos aqui de colocar um pouquinho da semente da Bridal no mix para vocês, só que vão todas no mesmo pacotinho, né. Olha só. Colocamos todas misturadinhas em o mesmo saquinho e enviamos, né, por carta registrada. Assim que a gente faz os envios, a gente já manda para vocês o código para vocês estarem acompanhando, né, a chegada aí das sementes. Beleza? Eu espero ter esclarecido aí a dúvida de vocês a respeito do mix, né. Tem muitas pessoas perguntando, então resolvi gravar aqui, mostrar para vocês como a gente prepara. E é isso aí. Se vocês quiserem adquirir das nossas sementes, eu vou deixar o contato aqui no vídeo. É só chamar, a gente vai preparar com o maior prazer, com muito carinho, o mix para vocês. E para vocês que vão comprar e ainda não sabem como germinar sementinhas de rosas do deserto, temos vídeos no canal explicando certinho como germinar. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!